Boa tarde, aqui é quem vos fala, o pastor Marcelo Baruco, vim aqui para fazer um convite especial para você. Dia 8 de setembro, teremos o Abala, Curitiba, a maior vigília de Curitiba, na Assembleia de Deus do Ministério do SIC. Estaremos lá ministrando uma palavra forte, vai ser bênção, na Avenida Cid Campelo, 4201. Venha conosco a Abalar, Curitiba, dia 8 de setembro, você é o nosso convidado especial.